Dários, chegamos ao gran finale e eu lhes pergunto, por que as mães mentem para os seus filhos? Para mantê-los sob controle? Maldade? Ou só para sacanear a criançada? É com muito gosto e com muito prazer que eu já apresento a maior mentira da humanidade. Papai Noel! Oi, como é que tá o menino mais lindo do mundo? Mãe, eu não consigo dormir. Ah, coitadinho do meu tesouro. Mamãe vai contar uma linda historinha para você dormir. Não, eu quero ficar aqui para ver o Papai Noel. Então a mamãe vai contar uma linda historinha sobre o Papai Noel. Reza a lenda que há centenas de anos atrás, no pico de uma montanha bem gelada no Polo Norte, existia uma casinha de madeira bem bonitinha. Lá morava um velhinho muito bonzinho chamado Noel. Ele ajudava os velhinhos, cuidava das pessoas doentes e dos pobres animazinhos. Ele era tão caridoso que passava a vida construindo lindos brinquedinhos de madeira e neve. No final de todos os anos, Noel voava em seu trenó encantado, puxado por renas, distribuindo brinquedos e levando alegria para as criancinhas pobres de todo o mundo, sendo chamado carinhosamente por elas de Papai Noel. Mas também existem outras versões, meu filho. Dizem que o velho Noel, na verdade, era o velho do saco. Um senhor pobrezinho que passava de casa em casa pedindo donativos. Ele ganhava roupas, alimentos e até brinquedos. Como não tinha filhos, Noel distribuía os brinquedos para as criancinhas do bairro. Em uma de suas andanças, ele ganhou um lindo uniforme vermelho, que passou a usar quando distribuía os brinquedinhos. Há ainda quem diga que a lenda do bom velhinho começou algumas décadas atrás, quando Noel ainda era jovem. Muito entrinqueiro, passava a vida de bar em bar, bebendo e fazendo merda. Só se metia em confusão e, com isso, acabou se envolvendo com o crime. Roubava, traficava e até mesmo matava. Calma, meu filho. A mamãe ainda não terminou de contar a história. Mas o roubo era a grande paixão do velho Noel. Ele batia carteiras, roubava carros e se especializou em entrar nas residências sorrateiramente, sempre pela chaminé. Ele entrava e roubava quase tudo. Uma verdadeira limpa. Depois limpeava tudo num saco vermelho e fugia novamente pela chaminé. E assim foi através dos anos. Roubando, roubando e roubando. Astuto, ele sempre escapava da polícia. E ganhou grande notoriedade na mídia, ficando conhecido como o bandido da chaminé. O novo Noel envelheceu e virou o velho Noel. Cansado e arrependido, Noel fez uma promessa para si mesmo, dizendo que sairia daquela vida bandida. Vão sair desta vida bandida. Como prova de seu arrependimento, Noel começou a devolver tudo. Tudo que ele havia roubado em todos aqueles anos. Pegou cada roupa, cada joia, cada objeto, enfiou tudo naquele saco vermelho e o devolveu para seus respectivos nomes. Sempre entrando pela chaminé das cães. E assim aquele homem aceboso se transformou num velhinho bondoso. Sendo chamado então de Papai Noel. O que foi, meu filho? Tá com som? Quero ouvir outra história. Algumas pessoas afirmam que na Rússia, todos os carteiros se vestem exatamente como o Papai Noel que conhecemos. E que na verdade, aquele bom velhinho que todo Natal nos traz presente, é nada mais, nada menos que um carteiro rússio. Mas eu não sei se isso é verdade, meu filho. Mas a mamãe conhece uma história bem mais real e até mesmo um pouco triste, meu filho. É sobre um pobre homem que morava na rua. Ele não tinha família, não tinha amigos, não tinha casa, não tinha nada. Dormia em qualquer lugar. Seu banheiro era na rua. Estava sempre revirando o lixo à procura de comida. Como não tinha dinheiro, sua única fonte de renda vinha das latinhas vazias que ele catava, amassava e vendia. Só que esse pobre homem era quase sempre humilhado e maltratado pela sociedade. Nos sinais, nunca conseguia nada. E na porta das lojas, era quase sempre escorraçado. Às vezes, ele pedia ajuda de casa em casa. Sempre em vão. Sempre em vão. Era sempre humilhado. Como não tinha um lar, dormia numa praça da cidade. Vira e mexe, era espancado por arruaceiros que não tinham o que fazer. Os desordeiros sempre exageravam na dose e certa vez quase o queimaram vivo. Mas, graças a Deus, escapava todas as vezes. Só que, certo dia, a sorte não estava do seu lado. Cansado de perambular sem rumo, o pobre homem resolveu deitar um pouco para tirar um cochilo. Estava exausto de tanto procurar latinhas e não havia comido nada o dia inteiro. Um homem surgiu na esquina e veio em sua direção. Carregando um pedaço de pau em uma das mãos, ele começou a espancar o pobre e indigente. Por mais de três horas, o mendigo foi cruelmente espancado. Terminada a tortura, o misterioso homem virou-se e desapareceu. Enquanto o pobre diabo, desorientado e todo ensopado de sangue, levantou-se, pegou seu saco de latinhas e partiu à procura de um lugar mais seguro. Do outro lado da rua, dentro de um carro, estava um grande publicitário, que ao ver o mendigo, achou seu visual genial. No Natal seguinte, aquela figura ocupava todas as vitrines nas principais lojas dos centros comerciais do mundo. Dizem também que Papai Noel tem envolvimento com o Comando Vermelho. Mas é tudo mentira, meu filho. O que foi? O que foi? Calma! Está assustado? Acabou! Não! Papai Noel tem mais um mistériozinho que a mamãe vai contar para você. Gracinha! Papai Noel sempre foi um velhinho muito bondoso. Sua caridade tinha hora marcada. Diz a lenda que em toda meia-noite do dia 24 de dezembro, ele saía em seu trenó voando por toda a cidade, sempre com o saco vermelho nas costas. Por onde ia, Noel levava aquele saco graúdo. Caridoso como sempre, Papai Noel passava de casa em casa. Não importava se estava doente ou cansado. Estava sempre dando, sem nunca abrir mão de fazer as pessoas felizes. Mas como caridade pouca é bobagem, não satisfeito, Noel ainda voltava para casa para preparar a ceia do dia 25, com muita fruta e um grande peru, que Noel degustava todo o Natal. As renas, que sempre o levava para um destino feliz, eram também seus destinos de estimação. Alegres e serelepes, elas eram as maiores companheiras de Noel. Eles as adoravam como se fossem sua família. É comum que os animais de estimação tenham a cara de seus donos. Não é à toa que o bichinho de estimação do Papai Noel seja um veado. A roupa do velho é toda enfeitada, toda vermelha, com detalhes em plumas brancas, bem glamurosa. Um verdadeiro luxo. Aquele sacão vermelho esconde o segredo bem maior, enfiado em um local bem seguro. É claro que é a bunda, não é, meu filho? Não! Calma, calma! Não, meu filho, não chora. Mas tudo que a mamãe contou, meu filho, são apenas contos. É, contos da imaginação das pessoas, da imaginação do povo. O que importa é que o Papai Noel vai ser sempre aquele velhinho bondoso, caridoso e justo, que todos os anos vem lá do Polo Norte para nos visitar aqui em casa e te trazer um monte de presente. Mas você não pode esquecer, meu filho. Criança que come, sempre ganha presente. Criança que não come, nunca ganha presente. Então obedeça a mamãe e um Feliz Natal! Obrigada, Papai Noel! Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis, Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Apresentei os ricos, mas pelos pobres